Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje nós continuamos respondendo mais dúvidas dos nossos queridos inscritos e hoje a dúvida é do Marciel Goulart. Ele deixou o seguinte, Kleber, quais são as vantagens desses motores 3 cilindros? E o porquê que a indústria automobilística está trocando os motores 4 cilindros por essas versões, então, de 3 cilindros? E é exatamente isso que eu quero falar pra vocês. Quer saber? Então, vamos lá! Então, pessoal, primeiramente eu tenho que agradecer a você que já é inscrito aqui no canal e que sempre deixa a sua participação aqui nos comentários, porque é exatamente em cima das suas dúvidas que a gente cria um novo conteúdo aqui para o canal. Agora, se essa for a sua primeira vez, já faz o seguinte, se inscreve no canal e também ativa as notificações. Isso faz com que a gente possa crescer ainda mais e também poder chegar até os 100 mil inscritos, beleza? Então, vamos começar com a primeira vantagem que nós temos para esse motor 3 cilindros. A primeira vantagem é exatamente essa daqui, redução do número de componentes, componentes como pistão, anéis e bielas e até mesmo o encurtamento ali do virabrequim. Com isso, com essa redução dos componentes, a gente consegue, então, consequentemente, reduzir o peso desse motor e assim até mesmo o peso total do veículo. Outro fator com essa redução do número de componentes, nós conseguimos também reduzir os custos, custo do motor e custo de fabricação ali dele em si. Outro fator que a gente ganha é exatamente de aumento de eficiência aí com esses motores 3 cilindros comparado a esse motor 4 cilindros. Por quê? Porque todo motor a combustão interna, ele tem cerca de 15% de perdas mecânicas e essas perdas mecânicas estão relacionadas exatamente ao atrito. O atrito que vem daqui, os anéis do pistão ali em contato com a camisa, seja exatamente da biela ali em contato com o virabrequim, por exemplo. Contanto, quando você reduz o componente ali dentro desse motor, você reduz até mesmo a área de contato e assim o atrito. Portanto, você aumenta a eficiência e reduz ali exatamente essas cargas, essas perdas mecânicas. Agora, o terceiro fator que a gente pode citar é o aumento de torque desses motores 3 cilindros. Por que aumentar o torque? Pelo seguinte fato, que você, considerando exatamente o motor 1.0 de 100 cavalos, por exemplo, para que você possa ter exatamente essa mesma potência, só que no motor com menor número de cilindros, você faz o quê? Você troca pistões menores, quatro pistões menores, por três maiores. Assim, você consegue aumentar a força exercida ali sobre o virabrequim, que é exatamente o torque. O torque é a força gerada aqui do pistão para baixo, multiplicada exatamente pelo curso do virabrequim. Portanto, quanto maior a força exercida aqui sobre a cabeça do pistão, maior vai ser o torque. Então, considerando que nós temos ali um motor, por exemplo, 4 cilindros de 100 cavalos, nós teríamos ali cerca de 25 cavalos por cilindro. Já no motor 3 cilindros com os mesmos 100 cavalos, nós teríamos então 33.33 cavalos por cilindro. Com isso, nós temos então um aumento de torque. Então, juntando todas essas vantagens, o resultado é exatamente um motor muito mais eficiente e com uma redução ainda maior de consumo de combustível. E, consequentemente, você consome menos combustível, você emite menos poluentes. Então, exatamente pensando nisso, que a indústria automobilística trocou, seja motores 1.0, 1.5, até mesmo 2.0, das versões de 4 cilindros para então as versões 3 cilindros. Agora, se você tiver mais dúvidas e querer saber até mesmo quais são as desvantagens, deixe aqui nos comentários e não se esquece de também deixar um joinha, porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai recomendar aí para você também. Um grande abraço e até mais!